Amor, me libertou de mim Agora, fim e fim Liberto Amor, me libertou de mim Agora, fim e fim Amor, me libertou de mim Agora, fim e fim Liberto, me libertou de mim Porque Deus nos levantou Amor, me libertou de mim Eu vejo bem que eu venci 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 E invita a foto de mim I'm aляquim que me Vem e tem o dor Quero avô E invita a foto de mim I'm aляquim que me Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música E aí Não cheguei a moça, não cheguei a moça, não cheguei a moça Adorei Ele nesta noite Eu quero que tu cansa de alguém no suíço Alguém que quer citar Jesus nesta noite Tem alguém que quer se reter a Cristo Aquele moço aqui, ó, primeiro, voltando pra Jesus Não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem medo Onde está a segunda pessoa pra Jesus? Onde está a segunda pessoa pra Jesus? Onde está a segunda pessoa que quer voltar pra Jesus? Tem alguém que chega no meu coração aqui hoje Tem uma resposta no meu coração chegando Aqui hoje a segunda pessoa pra Jesus No lado das irmãs tem alguém que está me na moça ali, ó Eu quero que tu cansa de alguém que está me na moça ali, ó Vem, 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 Jesus te chama, vem, vem, vem nessa noite, Amém. 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 Olha se na cota a pessoa. Eu estou insistindo porque tem. O Espírito Santo me disse que você não pode sair daqui onde seguido. Eu me largo em tua vida aqui hoje. Aonde está do lado dos irmãos. Aonde está do lado dos figores. Levante uma das suas mãos nesta noite. Levante uma das suas mãos Nesta noite e se renda a Cristo E se renda a Ele Ele não imaginou No momento nenhum A não ver quando Ele abriu os braços A coisa do calvário Por a tua vida Por a dor de você Aonde está a quarta pessoa Vou perguntar mais uma vez e vou encerrar Aonde está a quarta pessoa Que quer voltar para Jesus Amém E eu quem que quer voltar, eu venho aqui pra vocês Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma